Oi, hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha que adorava dançar. Essa menininha aqui se chama Ana Botafogo. Ela nasceu em 1957 aqui no Brasil. E quando ela tinha uns sete anos, ela já começou a estudar balé. Ela adorava aquela roupa de balé, adorava as coisas rosas, a sapatilha, a saia. E ela foi crescendo e cada vez mais apaixonada pelo balé. Quando ela ficou maior, ela até começou a fazer faculdade de letras, mas ela logo desistiu. E resolveu ir para Paris, para aprender a falar francês e principalmente para voltar a dançar balé. Lá em Paris, ela entrou para uma companhia de dança. E aí, ela disse assim. Eu tenho certeza de que é isto que eu quero para a minha vida. E aí, ela começou a ter tanta certeza que ela queria trabalhar como bailarina. Então, da França, ela foi para Londres. Mas lá em Londres, ela não conseguiu todos os documentos que ela precisava para ficar morando lá. Então, ela voltou para o Brasil. Mas no Brasil, não tinha tantas companhias de danças assim. Principalmente de balé clássico, que era o que ela adorava dançar. Você sabe o que é balé clássico? Balé clássico é uma dança. Essa daqui. Ai, que bonito, né? Bem, aqui no Brasil, ela foi trabalhar no Teatro Guaíra, em Curitiba. Esse teatro é aqui. E aí? Em 1981, ela foi trabalhar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como a primeira bailarina. É, a primeira bailarina é aquela bailarina que faz os papéis principais dos espetáculos de dança. E ela trabalha há mais de 30 anos como a primeira bailarina. E o maior medo da Ana Bota Fogo é um dia ficar muito velhinho e não conseguir mais fazer os passos de dança. Mas enquanto isso, ela continua dançando, dançando, dançando. Sabe o que a história da Ana ensina para a gente? Que se a gente se dedicar a algo que a gente ama muito, as pessoas vão reconhecer o nosso talento. Ah, eu tenho uma foto da Ana Bota Fogo bem aqui. Legal, né? Até a próxima! E aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comenta, curte, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Até mais, tchau, tchau! 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 Tchau!